Eu tenho um assunto muito legal pra falar com você. Porque eu te falei que, pra mim, você é a grande influenciadora da Hope. Então, não só como empresária, empreendedora, nesse processo de inovação contínua, mas também como persona. A mulher Hope, poderosa, que trabalha, se vira nos trigo. Eu me sinto meio assim. Só não sou tão poderosa ainda, mas chegarei lá. É muito mais que eu. E, recentemente, vocês... Primeiro que a Hope sempre foi inovadora. Então, a primeira marca do Brasil a ter e-commerce, a fazer a parceria com marcas e nomes grandiosos, campanhas digitais. Vocês têm uma marca muito forte digitalmente, né? Que se destaca em comparação a outras. Recentemente, vocês se uniram e contrataram a Chantal também pra cuidar de Hope Resort. E aí, o que a gente achou mais incrível, dentro do mercado de marketing, que a gente comentou na época, é que é raro ver marcas se apropriando, no bom sentido, de influenciadores digitais. Você vê assim, a marca que faz a junção com uma mega celebridade. Só que o influenciador digital, às vezes, entrega muito mais que uma celebridade. Não é mídia Brasil, né? Mídia de televisão, offline, mas sim o online, que não tem barreira territorial. Como que foi esse processo de chegar na Chantal? Por que que vocês escolheram a Chantal? Vocês veem novos projetos com novos influenciadores? Eu sei que vocês trabalham com diversos, mas... Como que é pra vocês a importância do influenciador digital na construção da marca? Beto, antes de chegar na Chantal, eu preciso contar uma história de superação minha, pessoal. Você me conhece há muitos anos, você sabe que eu nunca fui de aparecer. Apesar de ser leonina, eu nunca fui de aparecer, eu sempre fui muito tímida, muito discreta, introvertida. E eu vi, num determinado momento, como é importante a gente mostrar o CPF que tá por trás do CNPJ. Porque as pessoas não querem se conectar com corporações, querem se conectar com pessoas. E eu comecei a ver isso como isso é importante, né? E eu comecei a aparecer mais, principalmente depois que meu pai faleceu, quando veio a pandemia, né? Que eu comecei a fazer lives semanais com os meus franqueados, lives internas, reunindo toda a galera lá da Rope. E comecei a aparecer mais nas câmeras, comecei a ficar mais confortável em gravar, né? Não foi muito desafiador pra você? Muito, muito. E se você olha minhas primeiras lives, minhas primeiras entrevistas, meus primeiros podcasts, eu amo podcasts. É porque eu assisto todos, então, gosto de fazer também. Quando você olha os primeiros, você vê uma super evolução, né? Dá vergonha, vergonha alheia, você vai ter nos meus primeiros. Mas, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que se propor a fazer, se desafiar e treinar. Tudo é treino na vida. Hoje, eu tô muito melhor, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou estar melhor ainda. E, então, eu me propus a fazer isso, a ser essa pessoa, nessa imagem, pras pessoas realmente se conectarem com a Rope, em um outro sentido que não só comprar os produtos, né? As pessoas que, pros dois lados, tá? Vão se identificar com os meus valores. Positivo ou negativo. Porque nós temos as nossas vulnerabilidades, ninguém é perfeito, então... Mas é justamente com a imperfeição que as pessoas se conectam, né? Com a verdade. De novo, a verdade. E aí, eu vi como é isso importante. E aí, nesses últimos anos, eu venho sentindo isso. Dê um curso. Dê um curso.